Características e qualidades e defeitos que o Orixá dá a cada signo que ele rege. Xangô rege o signo de leão. E Xangô também rege a justiça, as pedras, o trovão e a força. E Xangô dá aos leoninos coragem, sorte, poder, justiça e determinação. Além de gostar de tudo, do bom e do melhor. Qualidades que a gente percebe que Xangô dá ao signo de leão. Qualidades, coragem, honestidade, senso de justiça, vontade de crescer na vida, adora aparecer, apego à família, coração grande e protetor. Defeitos, arrogância, nervosismo, vontade de Orixá, tendência a ser comilão, gosta de ostentar e se sentir superior.